No começo, eu tinha muita dificuldade de falar o nome, né? Beta, assim, eu tinha um pouco de dificuldade. Não por nada, mas era diferente, assim. Eu também, também demorei muito. E era muito louco, porque quando a gente estava bem assim, eu conseguia falar. Quando eu estava mal, tipo assim, eu sentia, sabe, um bloqueio, assim. Eu tinha muito medo de errar o nome, tipo, falar o nome morto, quando eu estava chateado com alguma situação, sabe? Tipo assim, então, eu tinha muito esse cuidado. Então, por medo de errar sem querer, eu acho que eu suprimi o seu nome. Tipo assim, falava amor, falava essas coisas. Só que hoje, pra mim, eu acho que não existe nenhuma questão em relação a isso, sabe? Só que eu acho que as pessoas se surpreendem muito. Elas não acreditam quando eu falo que, pra mim, não foi uma questão a sua transição e que a gente se dá bem e que está tudo certo. E que eu não estou fazendo um grande esforço pra continuar com você. E as pessoas não acreditam nisso. Elas querem sempre que eu tenha uma história, assim. E, ao mesmo tempo, elas me colocam num lugar como se você não pudesse me perder. Como se eu fosse, tipo assim, a pessoa mais maravilhosa do mundo. E, na real, o nosso relacionamento, ele foi seguindo, entendendo que você era uma pessoa diferente com novas necessidades. E aí